Música Mais uma canção Onde tudo é desatenção A manhã é expressão Onde é o coração Para a manhã Onde tudo é desatenção A manhã é expressão Onde é o coração Para a manhã Onde é o coração 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 Então Mais uma canção Fiz por você não saber Nada Não Mais uma canção Sim Por você não estar aqui Vem lá Mais uma canção Mais uma canção Onde é o coração Onde é o coração Onde tudo é desatenção Onde é o coração 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 Mais uma canção Mais uma canção Mais uma canção